Fala meus amigos, seja bem-vindo a nossa live aí gente Seja bem-vindo a nossa live Muito obrigado quem tá aí presente com nós, estamos ao vivo, tá? Hoje eu resolvi fazer uma live pra vocês aqui diretamente do canal do YouTube hoje Vamos ver se vai ficar bom Espero que fique Pessoal aí ó, toda esquina e super oito à venda Quem tiver interesse em comprar ela de nós Pode dar um oi aí pra nós que a gente tá ao vivo, tá gente? Gente, hoje quinta... quarta... quinta hoje? Quinta-feira, véspera de feriado, tá? Quem quiser comprar esse acordeon aqui, estou vendendo ela R$ 22,900 Tá bom? Deixa eu só regular aqui, já vamos... manda um oi aí pra nós aí Tá bom? Vamos tocar as modas? Olha aí que safonão Vamos fazer um bugiozão? Fazer um bugiozão já de cara? Vamos, né? Foda-feira Feja Amém. 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 meus amigos que são inscritos no nosso canal, só top acordeões, ó a blusona aqui, ó tá frio aqui hoje, hein pessoal você que é inscrito no nosso canal aí, deixa o like pra nós, deixa o joinha te inscreve no canal se não é inscrito aí hoje estamos ao vivo, véspera de feriado aí, tocando umas modas pra vocês, né pessoal e aí, como é que tá as coisas? Fala pra mim aí, tudo certo? estamos aí tocando umas modas ao vivo pessoal lá aí que barbaridade, como diz nós aqui, né gente tudo certo aí pra vocês? deixa eu ver aqui, como é que tá a imagem aí pessoal tá tudo certinho? tudo certo a imagem aí? acho que agora melhorou um pouquinho mais, né? isso, aí gente querida ó, maquinona a venda aí ó, quem quiser comprar uma Todeskine máquina quer uma gaita boa quer uma gaita de procedência tá aí, ó esse aqui é o melhor que a Todeskine já fabricou chama-se Todeskine quarta de vó, super oito não tem coisa melhor que esse aqui, ó isso aqui, gente é uma sanfona que olha que violino uma música que faz tempo que eu não toco ela chama-se Vaneira Grossa eu vou tocar um pedacinho pra vocês aqui, ó no violino, ó ó E aí ó Amém. Deixe o like para nós aí, compartilhe esse vídeo. Amém. 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 Ative as notificações. Quem quer comprar um acordeon comigo, quer ser meu cliente e meu amigo, que quer comprar acordeon e quer trocar. Você está perdendo a oportunidade. Aqui é o lugar certo da acordeon, que é o lugar certo da sanfona companheiro. Aqui você arruma o seu acordeon, você faz troca com o seu instrumento e você compra a sanfona. Ó meu amigo Aldair! Aumente o som da tua casa e da tua televisão que hoje nós vamos descer o bambu, nem tem hora pra acabar não, tá? Já deixar vocês avisados aí. Vamos, 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 vamos. Amanhã é feriado, ninguém vai trabalhar amanhã não. Amanhã é feriado. Vamos descer o bambu? Vamos, vamos, vamos tocar a música boa, vamos? Cadê o Parada Dura? Vamos ver se o Parada Dura sai aqui, ó. Cadê meu violino? Aqui, ó. Eu vou tocar só música agora de boteco. Só música de boteco. Eu vou fazer uma seleção de música de boteco. Você vê se você conhece a música aí. E manda pra mim nos comentários aí. Manda pra mim se você conhece a música que eu tô tocando. Vamos brincar de adivinhar a música, ó. Os amigos que vêm chegando aí, deixa o like pra nós. Aldair Silva, Francisco de Assis Silva, Bruno Alves, Vilso Lopes. Um abraço pra todo mundo aí, meus amigos que tá chegando aí. Um abraço do tamanho do Paraná pra vocês aí, ó. Um abraço do tamanho do Paraná pra vocês aí, ó. Paraná pra vocês aí, ó. Um abraço do tamanho do Paraná pra vocês aí, ó. Amém. Alô, modão, só modão de boteco, hein? Um abraço, meu amigo Itamar. Alô, Rio Sul do Rio do Rio Negro. Alô, Rio Sul do Rio. Alô, modão, morena bonita. Alô, Rio Sul do Rio. Alô, Rio Sul do Rio. Alô, Rio Sul do Rio. Alô, modão de boteco. Alô, Rio Sul do Rio. 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 Música Vamos da minha vida Compartilhe o vídeo aí para ajudar o nosso canal Música Pode chorar, companheiro, não tenha vergonha Música 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 Ali, ó Música 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 Mais uma aqui, ó Música 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 Ó o Chico Rei Paraná chegando para você que já bebeu muito escutando essa música aqui, ó Música 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 E essa aqui, ó, quem conheceu essa aqui, ó Música 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 E essa aqui, ó Música 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 E o hino dos cachaceiros, ó Música Alô, da Vicunha Alô, Ayrton Lá de Arronho do Sal Eita, mas tem música boa, né? Tem mais uma aqui do Alain Aladim Que eu tava esquecendo de tocar E é boa mesmo, olha Essa aqui do Zezé de Camargo e Luciano Quem não saiu de casa e não escutou essa música Alô, Renan, um abraço pra você, meu irmão Alô, pessoal que tá chegando aí Samuel Sanfoneiro Pessoal que tá chegando aí, dando uma força pra nós Puder compartilhar o vídeo aí Deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Vai tá ajudando o nosso canal, hein? Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela força que vocês estão dando pra gente aí Tá bom? Nós estamos ao vivo hoje Um pouco fora de hora Mas igual eu falei, amanhã é feriadão, né? Amanhã é feriado, não dá nada, não Amanhã é feriado e não dá nada Um abraço pra todos os amigos aí, ó Todos os amigos da gente aí, ó Já vamos fazer uma seleção de vaneira Nós fizemos uma seleção de Nós fizemos uma seleção de Música de Boteco Agora vamos fazer uma seleção aí De música gaúcha Parca Veia Serrano Mirim Agora o couro vai comer Três Lagoas Alô, Valdésio Um abraço, pessoal, de Brasília Lá de Brasília, lá da terra natal do Aldair Alô, Aldair Um abraço pra Brasília Valeu, pessoal Alô, Aldair Música Música Vamos dançar essa vareira com a ele Música 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 Pessoal que está na nossa live aí, deixa o like para nós, deixa o joinha, compartilha nosso vídeo aí com teus amigos, pessoal. Estamos ao vivo, igual eu falei para vocês, tá? Pessoal que está perguntando o valor do instrumento, o instrumento, o valor está no título do vídeo aí, gente, ó, R$22,900, tá? É o valor que eu estou pedindo. Tá beleza? É um acordeon que está intacto, tem folha original ainda, teclado original, amarelo riscadinho, baixaria alinhada, protetor de folha, alça personalizada toda skinny, alça boa também na baixaria, tá? Um instrumento, um instrumento que está tudo funcionando, o funcionamento do instrumento está impecável, eu e o Itamar, nós fizemos todo o sapatilhamento dessa sanfona, ó, está travada de pressão de folha, tá? Macio o teclado para você dedilhar, instrumento com boa resposta, selo verde, tá? Instrumento top, tá, gente? Isso aqui é um luxo, né? Pode ver que a gente até dá vontade de a gente tocar bastante música, assim, eu acabo até me empolgando quando está um instrumento muito bom, assim, a gente fica empolgado, tá? Meu amigo ali atrás perguntou para mim sobre a selo amarelo, meu irmão, eu gosto da selo amarelo, toda skinny não tem nenhuma sanfona que eu não gosto, tá? Para mim não tem toda skinny melhor, eu acho que toda skinny ela tem que estar conservadinha, arrumadinha, elas são muito boas, né? Selo amarelo eu tenho as minhas e eu não vendo, né? Gosto da selo amarelo, gosto da selo verde, gosto da selo amarelo que ela tem um desmanche, né? Aquela selo amarela elas tem um desmanche. Gosto muito, tá? Beleza? Pessoal, deixa o like para nós aí. Vamos trocar um pedacinho no fundo da grota, o pessoal está pedindo aí para nós aí. Segura lá! Segura lá! Pessoal, deixa o like para nós aí. E aí Amém. 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 Opa, eu estou errando os registros. Música 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 Muito gostosa Chaleira Preta Não é o bugio da chaleira preta Esse aqui é o chaleira preta Dos Bertucci Do nosso saudoso Adelar Bertucci Rei do acordeão Mestre demais no acordeão Um abraço todo o pessoal Alô Clóvis Clóvis Paula Lima Pediu para nós bailando Lanta do Tiburcio Música 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 Eita Um amigo lá atrás tinha pedido para nós Esse aqui ó Música Música Eita Faz tempo Música 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 Toda hora estou errando a harmônica Música 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 Abraço pessoal do Mato Grosso do Sul Da Argentina Nossos irmãos lá na Argentina Pessoal do Paraguai, do Uruguai Que segue eu aí Um abraço para vocês aí Muitas graças Irmãos Alô Marcelo Antônio Um abraço Alô Santa Canavese Santina Canavese Um abraço Seja bem-vindo Pessoal Deixa o like Deixa o joinha Nós estamos fora de hora Ao vivo, tá? Mas mesmo assim Deixa o seu comentário aí Se você está gostando da live, tá? Quando você estiver assistindo ela Mesmo que a gente não está ao vivo Mas deixa o seu comentário aí Para nós, tá? Para eu saber que você esteve aí Presente assistindo Beleza? Estou vendendo Essa cordeão 22,900, tá? Quem Tiver interesse em comprar ela Pode entrar em contato comigo O telefone está na descrição aí Ou vou falar o telefone para vocês aí O 45 ao DDD 999-23-3328 Só top acordeões Em Cascavel, no Paraná Eu envio para qualquer parte do Brasil Que tiver correio na tua casa aí Tiver correio na tua casa não Tiver correio na sua cidade Eu envio o instrumento para você Tá? Não precisa ficar com medo A gente faz uma embalagem bem embalada Ou você vem retirar pessoalmente Aí você que escolhe Gente, tem tanto registro aqui Que eu estou me perdendo Vocês me perdoam? Porque o harmônio das italianas Geralmente é o quarto registro Eu estou tão acostumado Com as italianas Que toda hora eu registro aqui Procurando o harmônio E é o bassone O harmônio é o terceiro Aqui, ó Tchau 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 Mas tem música boa, né gente? Aqui, ó Tchau 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 Folientain Ou companheirada Vamos dar uma descansada, né? Pessoal, acho que nós vamos encerrar nossa live Porque eu estou todo empolgado aqui Cara Eu estou todo empolgado aqui E Eu estou olhando o horário ali A gente já está a 22 horas e... meia, já 10 horas era pra me parar com o barulho, e eu comecei com o barulho em 10 horas, já vai dar 48 minutos de live pessoal, quem não é inscrito aí, inscreve no nosso canal compartilha, deixa o like, deixa o joinha ativa as notificações tá, assista o vídeo quantas vezes quiser, bota pra rodar aí na tua casa nós aí tocando aí, hoje véspera esse feriado, bom feriado pra todo mundo aí eita, Santa Canavés e o fundo do baú uma música com o nome eu não conheço, hein vou ficar te devendo Francisco de Assis, um abraço, olha o Francisco tá indo dormir já, eu também tenho que dormir Altamir Casarim um abraço Altamir olha aí a maquinona aí Altamir você perdeu o vídeo, hein, perdeu a live oficial Samuel Sanfoneiro um abraço Samuel pessoal deixa o like pra nós, deixa o joinha olha aí, ó, 22.900 olha que acordeão uma máquina pessoal isso aqui é uma nave espacial isso é uma máquina o João tá nova dentro, fora protetor de folha instrumento profissional mesmo sonho de consumo aí do povo, né selo verde olha lá o selo lá em cima impecável, gente alça personalizada com o nome todo esquina olha aí, ó fechinho de folha mochila nova afinada pressão de folha total ó, ó lacrado de pressão de folha tem registro aqui pra daí vender, hein múlio regista, hein e aí e aí Tchau, tchau. 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 Obrigado mesmo, você que assistiu nós aí, um abraço para você. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau.